Música Chamo Rosa Maria Carvalho, sou diretora do agrupamento de escolas de Enfias, Visão. Dirijo este agrupamento numa perspectiva de abertura à mudança e de resposta às exigências da atualidade. Por isso, na sua linha organizacional, a comunidade educativa é colaborativa e reflete sobre a sua ação. Nesta perspectiva, na atitude empreendedora que caracteriza o agrupamento e abertos aos novos desafios, este ano leitivo aderimos ao projeto de autonomia e flexibilidade curricular que tem incutido nos professores uma nova dinâmica pedagógica e nos alunos maior motivação para a aprendizagem. Como diretora, desejo que a escola seja humana e de elevada qualidade, que crie bons cidadãos e, no futuro, bons profissionais. Música Música